Então pessoal já passou-se mais uma semana desde que nós fizemos a última métrica do nosso canal porque estamos testando ou comprovando agora depois de um tempo acreditamos tão fielmente que o Ho'oponopono da Betty Russo é real que trocamos o nome da nossa sequência de vídeos comprovando que o Ho'oponopono da Betty Russo é real lembrando que a minha esposa começou a assistir a Betty Russo ela começou a ver o Ho'oponopono dela e começou a praticar eu de vez em quando olhava na tela e via e achei interessante e também passei a praticar e eu tenho um canal que você está assistindo e eu não estava conseguindo conquistar as minhas 4 mil horas então decidi fazer a prática do Ho'oponopono mágico da Betty Russo para conquistar as 4 mil horas do meu canal e estou tendo resultados incríveis que eu nunca tive antes lembrando galera que o Ho'oponopono está tão incrível na minha vida que eu estou utilizando ele para todas as coisas utilizo para o meu filho, para o meu dia, para o meu joelho, para a minha saúde, para a minha mente, para o meu coração então, Ho'oponopono é uma ferramenta incrível obrigado, Betty Russo, pelo seu ensinamento então, nós vamos até o nosso canal vermos as métricas, porque estamos curiosos você está curioso, quantas horas ganhamos essa semana? o que o Ho'oponopono produziu? com as nossas palavras, lembrando que fazemos 108 repetições diárias todos os dias, porque somos determinados e disciplinados 4 mil horas, abençoadas, sinto muito por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo então, vamos ao nosso canal então, pessoal, estamos aí no nosso canal estamos curiosos, queremos ver as métricas você está curioso? estávamos com 615 horas semana passada e essa semana, nós estamos com está aí, galera 810 horas galera, estou muito feliz nós conquistamos aí 200 horas galera, eu nunca conquistei 200 horas em uma semana isso é incrível isso é maravilhoso, é magnífico obrigado, Betty Russo com a sua técnica você é uma maravilhosa então, galera, vamos voltar ao nosso canal então, pessoal conquistamos o resultado mais incrível do nosso canal até hoje 13 semanas determinados seguindo passo a passo tudo que a Betty diz no canal dela você aí que também quer ter seu sucesso em alguma coisa vá lá no canal da Betty aprenda com ela esse ser maravilhoso de luz, incrível porque eu estou muito feliz fazendo meu roponopono diariamente que eu aprendi com ela maravilhosa Betty Russo e conseguimos 200 horas galera estamos chegando aí a quase mil horas a nossa meta é 4 mil mas estou empolgado estou tão feliz estou tão radiante que eu tenho certeza que nós conseguiremos todas essas métricas e estamos aí comprovando realmente que o roponopono da Betty Russo é real funciona você aí que quer conquistar as suas coisas quer fazer as pazes com algo sinto muito por favor me perdoe sou grato eu te amo lembrando galera que o nosso canal tem muitas outras coisas essa é só uma parte do nosso canal que eu utilizei a técnica preciosa maravilhosa da Betty Russo para conquistar minhas 4 mil horas porque estava difícil estava quase impossível agora está se tornando tudo mais fácil tudo mais palpável estamos chegando lá se você gostou desse vídeo dá um clique no like se você acha que pode ser compartilhado esse vídeo com alguém que possa utilizar a técnica da Betty Russo conhecer ela lá no canal dela fazer uma Batflix e ser um ser humano melhor mais poderoso mais incrível como ela diz ser um deusinho uma deusinha compartilhe esse vídeo e se você gostou dessas palavras de jeito de dizer se inscreva no canal porque nós teremos muitos outros vídeos iguais a esse é claro que o comprovando o roponopon da Betty Russo que é real vai terminar quando nós chegarmos a 4 mil horas mas no nosso canal temos muitos outros assuntos interessantes maravilhosos que você pode se beneficiar então se inscreva no nosso canal e nós indo para a nossa frase final que você já está acostumado a ouvir nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos uuuu tchau tchau